Tchau. 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 Então, eu estou aqui, o Niko, o Niko, o Niko, o Niko, o Niko, o Niko, o Niko... Eu acho que eu vou falar sobre isso. Obrigado. 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 Não, não é? Já, já estou aqui... Agora é eu... Eu sou um homem que me ensinou. Eu posso ter que me ensinar e me ajudar. Se você não me ensina, não é? Se você não me ensina, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Estão pra passar aquele sozinho? É isso aí. O que é o nome dela? É, vamos lá. Então, então você vem lá. Você vai. Tá bom. Aí você vai. Não precisa nenhuma coisa de tudo que eu tenho. Se você quiser. Estou não precisando de tudo, não? Estou precisando de tudo isso? Agora, de tudo isso. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O momento do ano. Assim, então amanhã. O nosso tecone. Ah! Bem, está bem. O que é? O tecone? Ah, o que é? O que é? O que é? Temer de... Temer de... ... ... ... Lá é um pouco密集 de vergonha... Eu vou deixar para você... Primeiro... Para eu falar isso... Você espera que eu estou aqui... Não... E aí... Então... Olha que parecia. Um... Bem, o que é o que é isso? Um... Eu não sei. Um... Um... Bem... Um... Issou tipo. É, sempre os pessoal. Um... Duop. Um... Eita... Check buy-ins... Acho que isso é um pensamento para fazer alguma coisa. Fico bem. Come... Ah, é. Você está ligado por uma coisa melhor. Não, 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 não. Mas eu acho que... A próxima vez... A gente não vai ficar mais rindo... Entendi... Então... ...migas... Todos... ...migas... 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 ... ... ... ... Isso é... mais um pouquinho... isso é... mais um pouquinho... Mais um pouco... ... 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 Entendi... Sim... Eu vou entrar em coisas Google mesmo na frente Se você quiser se quiser... Mas... Se você consegue criar uma coisa humildade? Mas... Agora a vez está dando uma coisa... Então eu vou estar aqui... Amém. 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 Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí ... ... ... O lugar é impossível... De este lugar... É aqui... Eu encontrei o que eu encontrei. Eu acho que eu encontrei. Você não pode ler isso. Eu não sou a terceira, mas... Eu deixei esse ponto no endelio. Tchau. Então, vamos lá. O que é isso? Por isso que eu falo, é uma pessoa incrível, certo? Mas eu consegui fazer isso. Mas... Eu... 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 E... Eu... Não precisa parar. É... Tem entre... Que... Vai ter um ahogado... É... Tem... O que é isso? Eu acho que está aqui. Vamos procurar a cerca. Amém. 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 Demã. Amém. 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 Obrigado. 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 Sim. Boaaii... 7-10 horas de glas. Boa. Oh, man. Butter, butter. Não, não, não. Boa. 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 Vamos lá. 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 e aí a gente o 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 mas com a gente tem um pouco mais mas não tem um pouco mais mas o pessoal tem um pouco mais mas as pessoas têm um pouco mais mas a galera tem que ter que ter a gente Eu faço isso agora bem rápido. Eu faço isso agora bem rápido. Eu tenho agora um erro. Eu tenho agora um erro. Eu tenho que começar a fazer isso. Eu tenho que começar a fazer isso. o último dia, dia, dia e Marcel tem um negócio ok eu trei quase por muito tempo ok o que? 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 Zul o que? que... que... a gente a gente a gente os Eu acho que eu tenho certeza que eu tenho que ser completamente perdido. Mise, você também quer um Armband, diga-me. Eu gostaria de fazer um. Eu fiz um Armband, eu fiz um Armband. Eu fiz um Armband, eu fiz um Armband. Eu fiz um Armband. Eu fiz um Armband, eu fiz um Armband. Eu fiz um Armband. Boa, o Bapu, você sabe de que não me entende. Obrigado, Kosaimas. Arigato! Arigato e então costa a massa! Sim. Teixeira? Muito bom! Obrigado, meu irmão. O que é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer isso em escola. Eu não sei como muitas das minhas de meus braços de Luxemburg circularem. Vamos lá. Ah, não. É, então você tem que ir no Simulator. Mas você tem que ir embora. Mas você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Mas ok, obrigado. E aí Ah, eu estou entendendo, obrigada. Ah, eu estou entendendo, não sei o que você está com o Paracord. um eu acho que não é um um Não, não, não. Ficou muito bem. Eu não vou falar de novo. O que é isso? Amém. ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí 17 horas E aí 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 O que é isso? Estou esperando, como o vídeo é grande para uns 20 minutos. Você tem que fazer um Flanders 2. Normalmente, você tem que vergonha. Você também tem diferentes vídeos sobre YouTube. Sim, são diferentes. Não, não... Eu vou fazer uma nova rubrica do meu canal, o YouTube-Channel, o 24h de vídeo. Diga, eu vou te ver com os filmes e outros horrores. E vocês são também diferentes, e você tem um 24h de material, mas escreveu mesmo, mas tem que durar muito tempo para você voltar a lutar. Então, eu vou lá, eu vou pegar os outros... ...o que eles já jogaram, eles já jogaram, eu vou pegar os dois. 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 Eu vou fazer um jogo para lutar Ah, não, os outros estão trabalhando Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo E aí Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo vídeo . . . . o 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 tchau é eu 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 não tinha visto nada! Tchau, tchau. Boa, eu tenho mais um. Eu posso? Você acha que eu posso? Sim. Eu posso. E quando as pessoas chegam? Eu vou entrar. Então eu vou entrar. Mas você devem ter... Mas pessoas que... Que as pessoas que... Que as pessoas que... Que as pessoas que... Que as pessoas que... Você devem ter de foguete. Não. Ele dizia para... Agora... Agora... Eu vou fazer uma pausa. Não, não. Na... 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 Um... 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 O que é que você não faz uma pausa? Eu faço uma pausa. Uma pausa é a trabalho. Ah, tá só a cumprir. Pulsamos... Hay monetária. Se der 비� instinctual! Há鈴 werden each time on the toilet? Ah, só ahn! Às vezes você traz um de百 Mil perhaps. Você771 tem whatever tempo você saiu. E? Quanto um dia eu não j valtado. Não lembro... Eu tenho até algumas pessoas que vão com a publicação para a publicidade, você? Você vai direto, hum. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. Um mês depois, ele vai voltar. Nós tínhamos muito telefone, que nós com nossos headsets, quando nós com os nossos headsets, nós com os headsets muito rápido na casa, muito rápido na sala, e mais de volta. Não, 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 não. Ah, é isso. A primeira hora que eu vou fazer. É isso mesmo. É assim que você não tem nada, mas também é muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho muitas vezes que eu sinto no meu trabalho e me dedo. Eu faço essas vezes. Eu não faço essas vezes. Eu não faço as coisas, mas eu faço as coisas muito difíceis. E eu faço as coisas 4 aulas. ich nehme mir über 50 ich nehme mir ein leeren ordner und spazieren um den ganzen markt und sie sich beschäftigt aus aber ich mache auch ganz oft wir haben so ein programm wo wir halt unsere unsere die dokumente drin haben die geschickt bekommen von den werkstätten und E quando eu me engano, eu faço uma opção e a outra opção e a outra opção e a outra opção e a outra opção, porque então eu acho que eu sou um todo beschäftido e vou procurar os documentos, mas eu faço apenas uma opção e a outra opção e a outra opção. Quando isso é muito difícil, eu escrevo em M, porque isso significa que é uma opção, mas é uma opção, mas é uma opção, mas é uma opção, mas é uma opção. Oi! Beide zusammen! Machen wir erst mal pangen, né? Boa, você tem alguma coisa, né? Mas isso... Tomemol! Famos com a deia! Tem 20! Tchau. Tchau. Roto? Das Armband hier sieht so hässlich aus. Wer hat es bestellt? Hm? Wer hat es bestellt? Ne, ne, nicht, dass ich es gerade gemacht habe. Ich habe hier so ein kleines Buch. Da sind verschiedene Armbänder drin, die ich atme. Das ist das, was ich gerade geguckt habe, voll hässlich. Das finde ich voll hübsch. Das hat so, ähm, Sommerfarben, weißt du? So, ähm, Kokosnuss mäßig Strand. Ei. Ich habe hier noch ein ganzes Buch mit verschiedenen Mustern. Einmal? Und du musst dich halt immer in diese Mustern reinfuchsen. Na. Aber was hört denn, Herr Robert? Ich bin gestresst hier, weil Weasel hier, ähm, schreibt so immer noch. Ich bin eh grad am liebigen. Ja. Geht das so, oder? Brauchst natürlich. Alles klar. Quitt, du bist gemein, mies mies mies. Du bist richtig gemein. Einen schönen Sonntag dir noch. Tchau, tchau. Tchau. Ele tem três vezes com o dinheiro. Tchau. Tchau. barado? Zwei. Tchau. hole Nations Foi. o 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 Eu vou fazer o que é 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 o que é? Ok, eu posso comprar um pouco. O que? O que é isso? Sim, o blu-beri-coconut, o blu-o. Uh-huh. Ah, sobre dois e matroses. Então, eu fui por... ... três... ... três reis... ... três reis... Aham! 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 Você tem que ser errado. Você precisa de ver o que você quer tentar. Líferante, vai... Aham! Então... Mas é muito fácil. Você realmente... Aham. Você quer um drink. Aham! Aham. Aham! 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 não é não é eu acho que o marcel está em seguida como é o fio? 41 eu vou sair eu 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 não posso dizer que o marcel está em casa para o fio fãs fronze stoço em letra sexo eu acho que é um Um desco de 52,00 euros, um dos 60,00 euros. Um desco de 10,00 euros. Um desco de 60,00, 80,00, um dos 50,00. Um desco de 10,00. Um desco de 10,00. markt Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau. Bem, então eu estou todo dentro do que o Marcel dizem. Um pequeno. Um pequeno. Um pequeno. Sim ou normal? É tudo bom? Sim. Sim. Do we need to receive? No, ok. I'm going to say. You're welcome. Bye-bye. Hi. Alles naja? Wie viel hast du getankt? Achso. Also hier von einer und hier von einer. Da von vier, ok. Und einmal Blume. Moment. Jetzt noch mal. Du darfst. Das ist halt die Routine. Wenn einer die vier sagt, dann gucke ich automatisch auf die Säule. Jawohl. Hast du einen Bock dafür? Cody? Hi. Ja, die acht. Jawohl. Geht los. Brauchst du einen Bock dafür? Dobra. Ebenso. Ciao, ciao. Hi. Jetzt. Bis gerade schon? Ja. Do you need the receipt for guests? No. No? Okay. Do you need the receipt for guests? Thank you, Rune. Thank you. You're welcome. Hi. Freunde in Anführungsstrichen. 566. Das wird leider immer mehr. Ich habe letztens eine Rede von Scholz gehört. Der möchte jetzt auch die ganzen... Welches Land war das? Syrien? Sondern auch irgendwas mit S, glaube ich. Da wird die jetzt auch alle rüberholen. Also noch mehr. Ich bin echt. Also, ja. 66. Ich weiß mal, warum ich suche mir jetzt nicht zurecht. Einfach der rassistische Tor hier. 50, 60, 2, 4. Mach mal so. Ich kann dir einschicken. Danke dir. Ja, meiner Meinung nach, können Sie auch eigentlich alle wieder zurückbauen. Ne? Ja, gerne. Ciao, ciao. Liebes Team, wir distanzieren uns von dieser Aussage. Die Flüchtlinge können gerne hierbleiben, solange sie nicht straffällig werden. Kleinste Straffälligkeit weg. Jawohl. Da bin ich. Da bin ich wie Monte. Ich glaube, Marcel stimmt mir da auch zu. Raus mit den Viechern. Ne, ich habe gesagt, sobald sie straffällig werden, raus mit denen. Ja, das ist nicht genauso. Hi. Wenn man sich benehmen kann, kein Problem. Wenn Sie ernsthaft zu klauen, zu hauen, zu prügeln, sich zu benehmen wie Tiere. Weg. Hast du einen Bock dafür? Ja, gerne. So, gut und schön. Tschüss. Ciao. Hi. Auf den. Aus der Kanne oder willst du aus einer Automaten haben? Ja, Lade habe ich nur hier aus einer Automaten gemacht. Fällt dir echt aus der Kanne aus einer Automaten? Mit dem großen Lade oder kleinem Mittel? Großen. Und die vier. Die Witzenden, die sie sind. Die 65, 25. Lass du da einmal raufhalten. So, bin wieder da. Rassistisch geäußert. Geäußert. In meinem Stream auch. Er hat sich geäußert. Marcel hat sich rassistisch geäußert. Ach. Er meinte, die Ausländer, die Flüchtlinge, weg mit den Viechern. Ja. Das Problem ist, da sind ja gar keine richtigen Flüchtlinge. Ja. Ich habe dir gesagt, sobald die Strafe nicht werden, raus. Also, wenn ich jetzt ganz, soll ich ganz, ich bin ganz ehrlich in meinem Stream, okay? Wenn ich an der Macht wäre, Ich habe einen Knopf um wollen, nicht wundern. Wenn ich an der Macht wäre, wären diese Menschen gar nicht mehr. Nee, 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 nee. Ich hatte gerade einen Kunden, der hat gesagt, sind das jetzt unsere neuen Freunde? Ich so, ja, das wird leider Gottes immer mehr. Ich war bei der Englisch-Gerede. Habe ich zu ihm gesagt, äh, dass ich von Scholz noch, Habe ich zu ihm gesagt, dass ich von Scholz eine Rede gehört habe, dass der jetzt, äh, auch von, ähm, anderen Land neue Leute reinholen will. Äh, das ist das. Biotonne. Hören Sie da hinten einmal. Gerne. Aus welchem Land, äh? Einmal 30, jawohl. Einfach Biotonne. Da ist genug Platz. Welchen Land haben wir denn jetzt noch? Ja. So viel Krieg herrscht. Mal hier, jawohl. Taiwan. Es ist doch jedes Land in der Ecke von Syrien, wo Krieg herrscht. Nein, Taiwan liegt ganz woanders. Also ganz ehrlich, äh, wer, wer sagt, dass Deutschland immer noch Deutschland ist, der, der lebt hinter dem Mond. Deutschland ist schon seit, seit, äh, gefühlt 20 Jahren. Mit uns? Ich rede mit euch, ja. Weißt du, wie viele Flüchtlinge Luxemburg ständig aufnimmt? Ja, genauso viel wie Deutschland. Wir, wir schleppen, nonstop Flüchtlinge rein. Einmal ein paar Mal? Man muss mal den letzten brennen. Und dann werden wir von denen verprügeln. Elfhaftig. Naja, also mich hat, mich hat noch niemand jemand so. Einer weiß. Der Tag, an dem Flüchtlinge mich verprügeln. Prügelig zurück. Hi. Oh. Hi. Ich führe mal gelangt. Hi. Ja, das haben die jetzt. Moin, hab ich leider nicht. Ich hab nur für 20 Stunden erzählt. Ja. Hallo. Nein. Also, das heißt, das ist nicht. Oh, das heißt, das ist nicht. Die Blaue, fangen wir an. Bitte. Elfdreißig. Ich krieg sie wieder. Jawohl. Als Meister habe ich schon eingesteckt. Ciao. Ich schaue aus der Auslande. Ich schaue aus. Wir haben mich schon wie so aussehen. 3,05 Euro. So was musst du denken. Freie Meisterung, Äußerung ist noch immer frei. Ja, du kannst aber nicht sagen, was ist es so? Ich hasse Ausländer? Das ist keine Volksverherzung. Doch ist es. Ich sage nicht, wir sollen uns alle sammeln und sie rausschmeißen. Das ist nicht. Wann und wo? Bist, witz, das... Wie hast du mal die Nationalmannschaft in Frankreich gesehen? Sim, eles são o Araba e... 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 Bananen-Plücker So rassistisch zu sein... Das ist nicht rassistisch... Nein... Natürlich... Bananen-Plücker... Bombo-Plücker... Das ist rassistisch... Was? Es gibt auch weiße Bananen-Plücker... Sanzier mich von allem, was ihr sagt... Also Twitch... Falls ihr zuhört... Das ist alles mit Humor zu nehmen hier bitte... Richtig... Und überhaupt... Ich bin schwarz... Ich darf sowas sagen... Wieso? Franzose... Ich bin weiß... Und äh... Ich darf sowas trotzdem nicht... Zumal es aus Deutschland... Ich bin Franzose... Ich bin hier... Sondern so... Ich bin hier... Ich bin hier... Ich bin hier... Und... Ich bin hier... Nein... Eu estou lá em Oktober ou mesmo? É isso mesmo ou sim? É sim e sim? Será que eu tenho aqui? Será que eu tenho aqui? Por... para a Alemanha? For... para a Alemanha? Então, a Alemanha também tem um tempo. Como é que é? Sim, eu sei... O que... é isso? Eu... eu não sei... Eu tenho que falar daqui... O pessoal do que eu falo é da cabeça... A gente pensa que eu estou falando sobre o meu sonho. Então... Você tem que ver com essa cabeça. Sim. Ela é só... Eu sempre... Mas a questão é... Por exemplo, se a pessoa não sabe o seu sonho... Não. Não. Ela não tem uma escolha. O que é isso aí? O que você pode dizer? O que você também tem um outro filho de casa. Não, 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 não. Não, 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 não. E eles sentem-se tão bonitinho, para fazer o trabalho de drogas. Eles sentem-se tão bonitinho. E por isso... Nós não fazemos isso, mas outros fazem isso. E os nossos trabalhadores. Isso é um dos assis, isso é um dos assis. Eu posso dizer que um Luxemburgo seria mais um dos assis, como um Putzfra. Obwohl, aqui em Luxemburgo eu não trabalho como Putzfra. Eles ganham muito dinheiro. Mas eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer isso. Muito bom. Eu não vou fazer isso. aturado, estava 적 authority. or eu vizinho, acho que puliu não ficou needs-se ideia couturo. Ah, como ele não tem a pro seu instale. Sim é armed. Sim é sua assis por sua falta. Sim é umaормa. Sim é uma base coisa é Ah, sim, é cinco att��. ich mach alles wenn die zahlung stimmt bei der zahlung stimmt mach ich es Oi! Então, querido Chet, se você quiser Bepo bairro... Donação! Bepo também fazia. Eu tenho ainda bastante. Eu tenho ainda... ...não não consegui. 1660. Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Tchau, tchau! Ah... Marcel vai fazer isso. Auch em blau? Não, em grão. 24,65. Rot. Rot, grün, blau. Ele vai fazer isso em rote. 35,65. Rote. 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 Rote, grün, blau. Rote, grün, blau. Rote. Que liga. Rote. 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 Dei. André. Ah, está olha. Amém. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É? É que é o que? Mas agora... É isso aí! Qual é a segunda ação que vai chegar ao Arsena? Então... Ação de uma ação que vai chegar entre 1 e 8. Qual é ação que vai chegar agora? Uma só. 5... 4... 2... 8... 6... 5... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 5... 1... 1 ... 0... eu acho que ela tem um pouco de 60 litros eu quero saber o preço 60 litros, então ela tem um preço de 130 euros so, preis, zahl zwischen 50 und 100 75 ja, die erste war so richtig, 70 70? wie viel Liter? zahl zwischen 20 und 60 dann denke ich, sie hat so um die 50 Liter getankt ich würde für 40 30, 80 hey, das ist lustig, das Spiel nicht in Saune, das ist echt brauchst du einen Bon dafür? muss ich zurück danke dir, Kira 70,01 hat sie getan und 39,8 Liter ist der nächste ist der nächste bei mir ist immer, wenn ich übers Wochenende halte in Deutschland bin, gehe ich sonntags, tanke, ja auch gegen 3, 4 Uhr wie oft musst du die Preise ändern am Tag an der Tankstelle? das geht automatisch, da habe ich nichts mehr zu tun ok ja, es geht auch in Luxemburg-90 ja, aber in Deutschland ändert das sich an verschiedenen Uhrzeiten mal hauen sie die Preise alle 10 Minuten raus, mal hast du 2 Stunden Uhr, je nachdem wie die anderen Tankstellen konkurrieren vor sich das gibt es bei uns nicht, jede Tankstelle hat den gleichen Preis von jeder Uhrzeit ja ja, wenn die eine ändert, ändert die andere mit in Deutschland ist das richtig Schloterie so, 124,90 1,20 bei uns ist es auch so, wenn Aral die Preise ändert, ziehen die anderen Tankstellen mit Aral ist die führendste Tankstelle hier in Deutschland und wenn die jetzt sagt, alles klar, wir machen jetzt super auf 1,80 dann sind wir die 2 sind günstiger drin einfach wir sind die günstigste ja, das ist eigentlich nicht erlaubt, was die macht, aber ja macht euch einfach 1,5 Cent billiger das Molly das kg das kg du wollt ihr noch Brötchen haben, ich hab hier noch 2,4,6,7,8,8,10,12,4,16,15,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,21,212 Bote eu não vou ical eu não vou vou Oooo, truste! Truste! Não pode ser tão negativo. Não pode ser tão negativo, Marcel. Lieber chat, se alguém de vocês vivem, vai para ele. Tem Bras e Mamor-Kuchen. Hi! O que é isso? Estão os brotos fechados ou são apenas brotos? Estou aqui. Não, são apenas brotos. Você tem um bom para isso? Não. Você tem um bom para isso? Você tem o meu celular. Você tem um bom para isso? Você tem um bom para isso? Você tem um bom para isso. Você tem um bom para isso. E quem não pode sair, não tem um bom para isso. Eu acho que ela é tão jovem, eu acho que ela é muito bem. Não é ruim? A loja é a loja. Você tem um bom para que você disse. Você sabe o que Kim disse no stream? Ab 7 são eles. 2x9 é também 18. Então... É... Eu acho que é muito ruim quando eu acho que... Como... Mas... 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 Ele é seu pai, ele ama filhos. Eu acho que você tem que ir com uma moto em uma obra. E aí, Pupa! Eu não tenho o meu celular. Você me ouve bem? Sim. Ok, então eu posso colocar o celular. Ei, Pupa! o que é o que é o que é eu te amo eu te amo eu me conheço você tem meus filhos eu te amo 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 ele quando recebo ele vive o seu filho meu filho O que é que é um joelho? Ele vive em um joelho, Kevin. Kevin, podes me dar um o olho? Eu estou com certeza. Ele vai subir, mas eu não consigo ficar com isso. Eu não sei se não. Seja com o joelho! Ele é um joelho! rata rata kauf e aí e aí eu não sei mas não sei se eu não sei nada eu nem futeu da ich mit bus zu ir para soldi e eu não sei a curta eu não sei o que eu tenho que estar aqui se você não sei o março de feia, eu não sei o que eu tenho a rar então vou me esperar agora eu não sei o que o que eu tenho aqui um 20 na hora um halb erst bei ihr ja pascal da não teve prioridade de ato e aí pupa eu sou que estou euозяnou meu passão eu quero dizer eu vou deixar a hora as costas eu vou deixar o tempo então eu acho que eu acho que é o mesmo tempo quando eu estou com estudar quando eu faço aqui eu fui bem Então vamos lá. E aí... E aí... E aí... E aí... Não, 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 não. Não, ela me encerra. Ela me encerra. Eu não sei se ela me encerra ou não. Não, ela me encerra. Não, ela me encerra. Não, ela me encerra. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí Não, não, não. Ok, Marcel, haste você agora de auto? Não, eu estou em Badia. Eu estou em Enrique Inglésias. Enrique Inglésias? Não. Eu acho que é um Hero. Eu acho que... Vamos ver? Sim. Eu preciso de Hero. Não, eu não sei. Vamos ver mais quatro. Oh, agora está o nome da Taps, não? Oi! Zaps... Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ad supremacy, gente straightforward. B2! Barbei. Bei receivers!!! Jaaa! Ein siehhera! Deutsche Hersteller, das kann VW, zwar Mercedes, sieh... Da hat Geld, der gibt... ...gerce está muito tobacco. E aí, vamos lá. Por que? Ele não tinha Younger. Ele não tinha Younger. Ele tinha algo diferente para poder coer. Ele ganha alguma coisa. Ele ganha algo aqui. O que é isso aqui? Naja, é só um gin... Irmãos... Não... E aí... E aí... E aí... E aí... É... 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 Um grande... 500ml... É... 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 O que é isso? 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 A Essa é a minha mulher não dá um pouco. O que é isso? Toma e o Eioga, o Eioga e o Clubfire. Oi! Tudo bem? Sim. Eu благодарia você. Tchau. Depois de lá. Depois de lá. Euo. Olá, meu querido? NET Sim, sim, sim Eu vou me ouvir. Ah, olha, ele está agora so loud, que ele não se escuta mais em streaming. Ele se amou, ele tem amigos. Sim, mas pode ser que ele sempre escuta mais em mim, quando eu o microfone do meu coração. o que você está aqui? o que você está aqui? eu sei, eu estou agora agora eu estou aqui ele fala extremamente ele ainda não compreendeu se você não tem uma amiga que você não pode manter a porta quando você está no fundo e não pode se você não deve ter criação do See e também se você não espere também ele deve ter little tem o que o Senhor precisa E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu não vejo a mim... Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ah... Essa coisa! Estão mesmas? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ele está... É um... É um momento... E aí... É um momento... É um momento... Acho que a gente está fazendo... O que é isso? O que é isso? Ele está em todo o meu chat. Eu vou falar sobre o que ele está em meu chat. Não, 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 não. Legendas por TIAGO ANDERSON Onde é que é isso? Não tenho dúvida, Friana. Eu acho que esse Paimon não vai entrar no espaço. É isso mesmo, Rine! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Porque eu можешь ver o comecei e será chamada de Como eu acho que vai ser feito. O que eu quero ver em… E aí O que é isso? O que é isso? E aí 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 Bom dia! E aí Como se chama ele? Eu não vou ler isso. Oh, meu Deus. Como você fala? Como você fala? Como você fala? E aí E aí E aí E aí E aí Como foi? Vocês tinham que pensar em suas pensamentos, certo? ... ... ... ... ... ... ... ... Por isso que eu digo que eu estou me... ... verwirrt. 10 horas da noite. 10 horas da noite. Ok, ok. Ela trabalha em... Ela mora na América. Ela mora na América. Ela mora na América. E aí você vai. Minha minha vida, eu estou me... Eu estou me... Eu estou me... Ela é uma coisa ruim. O que é isso? A coisa diferente de outra coisa, que tem uma outra coisa que tem de mais a raiva de raiva. E as pessoas não percebem a que a pessoa não conhece as coisas que realmente estão no mundo, a fazer uma coisa que tem pessoas que podem ser uma outra coisa. Não sei se mostrar uma pressa de volta e ir em casa. Muita uma vez mais uma zona. Isto uma extra-la? She's justled. Ok. O que é o que a minha casa? Also, Koka. Was que eu acho que vai lá. Os trabalham nas minhas tais deaczadas. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ah, o que foi que você vive? Ah, ok, ok, ok. O que você viveu? No... ...Nord-Amerika. ... ... ... ... ... e eu não posso dizer que não é o Estado mas o Estado Califórnia wow eu acho que não eu acho que não é a razão mas o exemplo é a razão eu acho que o Estado é a razão o que é a razão é a razão também o Rio é a razão o Rio é a razão o Rio é a razão eu comprovar a razão Eu vou comprar e eu vou comprar. Eu não sei o que você vai comprar. Eu não sei o que você vai comprar. Mina! Como você vai? Minha! 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 Ah, isso é seu! Eu acho que o que eu acho que o Canadá é melhor, mas eu me sou um pouco perguntado. E o que eu acho que o Canadá é muito bom. Sim, eu acho que isso é muito bom. O que é que é isso? Eu vou fazer isso também, eu vou fazer isso também. Eu vou fazer isso também, eu vou fazer isso também. Eu vou fazer isso também. Eu acho que esse aqui é o que ele queria. Esse é o seu pai. E aí o seu pai tem uma filha. Esse é o seu pai, que eu já fiz. Esse é o seu pai. Eu acho que a gente tem muito divertido. Eu acho que você não conseguiu. Nós sabemos que é assim. Então... Eu sei lá, eu tenho aqui realmente muitas Armbandas. O que é que ele está aqui? O que é que ele está aqui? Ele vai ver com a gente. Eu posso ficar aqui realmente muito bem, cara. E aí... Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Ou eu não sei. Ou eu não sei. Não. Eu vou te dar o meu nome Você não tem mais mais de mim, você já. Vamos. Um pouco mais de 12h. Na 12min. Minha coisa não é mísa, eu não vou viver em Luxemburg. Eu acho que eu não vou viver em Luxemburg. Eu vou viver em Luxemburg. Eu não vou viver em Luxemburg. Eu não vou viver em Luxemburg. O que é isso mesmo? Boa, bechaiço. Gar nicht meins. Não, não, não. o 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 Ah, é Snirox também um boi. É isso aí. É isso aí. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Então, você pode entender o que você também pode entender. O que você já viu o Lutina também? Então, o que é isso? O que é isso? Muito obrigado pelo comentário. É isso mesmo? Então, então... Deixem-se... 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 que só o trânsito mas que está o É... O único que eu estou aqui é muito bom. Ok. Oh, está aí, não? Ok, eu posso só uma pergunta para o endereço? Por que isso é tão importante? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dylann getrimmados. Naja, eu... Eu... Mas ok, se isso é muito bom para você, então acertamos isso. É claro que você tem o seu約束. Você também tem o seu anjoel. Você também tem o seu anjoel. Você também tem o seu anjoel. Você tem o seu anjoel. Você ainda não tem o seu anjoel. Agora... É bom. Você tem o seu anjoel. Você tem o seu anjoel. Você tem o seu anjoel. É bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... São... O que é isso? O que é isso? Eu acho que é um concurso. O que é um concurso? Sim. Há um concurso. Então, se você pode explicar isso, então vamos ficar muito open. Diz-me, eu não tenho nada. Problem é... ... ... Ok, cool Geschichten. Auf jeden Fall. Es gibt viele Leute, ich nehme an, du bist auch einer davon, die nicht merken, dass es viele Menschen gibt, die einfach nur streamen, weil es Spaß macht und nicht streamen, weil die hier, keine Ahnung, Eu acho que você vai poder fazer um o que eu quero dizer. Então, eu acho que você... ...eu mostrando a sua opinião e informar você. Que bom para você. Eu acho que, sinceramente, eu acho que é uma história. Então, eu vou te informar também. Só que você sabe. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Quem é esse escreve? Hã. Nete Nerox? Ne, ne. Ah, ok, ok, ok. Jetzt wird er auch... Merk schon mehr als... Was? Merk schon mehr als beleidigend zu sein, kannst du... Du hast ihn doch gerade Kanaka beleidigt. Also, Kollege, ich glaube, wenn du so weitermachst, bist du der wohl noch gebürnt wird wegen Beleidigung im öffentlichen Chat. Nerox, tief Luft holen. Wenn man, wenn man es so nimmt, hast du zuerst gefrontet, ähm... Du hast zuerst gefrontet und Nerox hat eigentlich nur, ähm... Reagiert. Jede Aktion hat eine Reaktion. Kennst du das? Ja, 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 und wir haben dir geantwortet. Und du hast dann weiter provoziert und dann, äh, ja... Wir würden hier Betrug machen, oder Beppo würde hier Betrug machen. Du hast ihn des Betruges beschuldigt. Und... Daraufhin hat Nerox reagiert. Also, ich sehe jetzt nicht ein, warum, äh, Nerox jetzt der Böse sein soll. Oder sehe ich das jetzt anders als ihr, Leute? Oh Gott, der ist richtig sauer. Ich bin die ganze Zeit sachlich mit dir. Ich bin die ganze Zeit sachlich mit dir. Ja, du, die Stimme, aber diese... ne, äh, die Stimme... Ja, ich rede nur für mich, ich rede nicht für Jan. Ich bin sachlich mit dir. Ich bin höflich mit dir. Und ich bin respektvoll mit dir. Und ich bin los, glaube ich, wir sind ein Moment im dringend. Ich bin ein extramsköder, oder? Ich bin k Acad Governator solge. glaub, wir haben die Sprache heute ein, wie wir gehen. O que você está me bloqueando? Já o bloqueio, e tal vez em que se me enviou fracar sobre a fãs sensibilidade. Quando você chegou na fãs sensibilidade de uma fãs sensibilidade. Isso, isso. E ele tem o contrário, como se tornou o fãs sensibilidade. Ah, e o tempo do Mabataki é... O que foi você? Eu estava com o tempo de traumagem. Obrigado por assistir. Hã... 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 A gente... A gente... A gente tem que vergonha de magia. A gente tem que vergonha... Certo... E... Mas... Hã... Rô... Hã... Hã... Hã? 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 Hã... Hã... Não é tão difícil. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Eu acho que é muito loucura. O que é que está aqui? O que é que está aqui? Vamos mostrar a verdade. Sim, 100% Eu acho que não tem nada a ver. Sim, até agora. 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 E aí ... 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 Não, 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 não... Tchau, tchau. 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 Eu tenho que ver. Ah, eu não sei se você tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Que legal. Você está bem entendendo. Ah, eu não sei se você quer dizer isso. Mas, eu não sei se você quer dizer isso. Agora, eu e a minha irmã, que o policial está me abençando. Você é o meu alcaldeiro. Obrigado. 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 Copleuro. Seguim mei. 4KL värjor, editor de Macy uh Mike. Added to 125. 183 of course this Macy wants to support foo. Probable humoring doesn't work like similar. He's a short relationship. Date long. Eu não sei o que é isso, mas eu não sei. O que é isso mesmo? E aí, olha como é um detetivo. O que é isso? Ai, ai, ai Como que é isso que o sinal está fazendo? Eu acho que tinha que ver o som de roupa. E aí? E aí? E aí? Eu acho que isso está fazendo com a ferramenta. Essa ropa, parece que está bem fácil. E é isso que está fazendo com a árvore. Eu não sei se você não conseguir fazer isso... O que foi? Eu me lembro de pensar... Ah? Só o que a sua obra... Eu acho que a gente está aqui, mas... Eu ainda estou em um pouco mais... Eu não sei se você não... 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 O que é a espalda do todo o stream? Nós estamos conseguindo toda a espalda de espalda. Eu não sei se eu, mas eu não sei. ele vai agora eu tenho um pouco de ver eu tenho um pouco de ver então eu tenho um pouco de ver agora eu tenho um pouco de ver Você pode olhar para lá, eu acredito. o mundo o 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